Oi, E.T. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a final do Campeonato Paranaense. O Furacão busca o bicampeonato, joga contra o Toledo. Mas desde ontem, é uma notícia que tem assustado os atleticanos aí. Exatamente. A notícia tem a ver aí com um dos atuais grandes ídolos da torcida. O Thiago Nunes foi procurado pelo Atlético Mineiro. Robson de Lázaro está de plantão lá, ó, no Cité do Caju, pra explicar essa história pra gente. Bom dia, de Lázaro. Não sei, acho que o de Lázaro não sabe nada sobre isso. Bom dia, Kelly, Mauro, E.T. Um abraço a todos que acompanham o programa. Pois é, essa notícia surgiu ontem e é quente. O Atlético Mineiro está de olho no técnico Thiago Nunes. O Galo demitiu ontem o Lever Kupi. Normalmente paga muito mais do que o Atlético Paranaense para treinadores. O Atlético, além de normalmente ter um investimento menor, tem uma política de não pagar fortunas. Mário Celso Petraro já falou muitas vezes sobre isso. E o Atlético Mineiro não. Paga muito mais. O Lever Kupi, por exemplo, ganhava cerca de três vezes mais do que o Thiago Nunes recebe aqui no Atlético Paranaense. E o novo diretor de futebol do Atlético Mineiro, o Rui Costa, vai ser, inclusive, apresentado numa entrevista daqui a pouquinho lá em Belo Horizonte. Ele trabalhou aqui no Cité do Caju, no Atlético Paranaense, até dois meses atrás. Ele passou por todo o processo ali da conquista do título da Copa Sul-Americana, depois da intertemporada, para esse ano, da renovação de contrato do Thiago Nunes. Ele sabe quanto o Thiago ganha, como é a política aqui no Atlético Paranaense. E ele veio forte para cima do Thiago Nunes, tentando levar o treinador. Essa definição, se o Thiago vai ou não vai para o Galo, deve sair durante esse fim de semana e no máximo. Porque o time principal do Atlético e todo o staff, comissão técnica e os jogadores, só se representam na segunda-feira, uma folga de hoje até domingo, porque eles venceram aí na Libertadores e só jogam pela Libertadores de novo no dia 24 contra o Jorge Wilstermann. Então, é um tempo para o Thiago Nunes pensar bem e decidir se aceita a oferta do Galo ou não, se continua aqui no Atlético Paranaense. Pesa bastante para ele seguir no furacão. O ótimo momento do time, o calendário que o Atlético tem nesse ano. O Galo está muito perto da classificação, a próxima fase da Libertadores, enquanto o Galo está virtualmente eliminado. Tem que tentar ficar em terceiro do grupo para chegar na Sul-Americana. E aí tem o Brasileirão pela frente, porque o técnico novo nem teria ingerência na final do Campeonato Mineiro, que começa nesse fim de semana. Então, Thiago Nunes tem as próximas horas, os próximos dias, para pôr a cabeça, a mão na consciência, a cabeça no travesseiro e decidir se vai para o Galo ou se continua no furacão. Eu vou falar com ele. Daqui a pouco o DeLazer volta para falar mais para a gente.